Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Do Links! E bem, galera, vou mostrar pra vocês hoje um deck de Alien usando as cartas novas da última box. O deck ficou bem legal e, na verdade, agora ele é um deck de Synchro Alien, podemos dizer assim, já que ganhamos o Regulador do Arquétipo, que possibilita a gente fazer um novo boss com o deck, além do Suzerano, eu acho que eu acertei o nome dele. O deck ficou legal, mas ainda assim, mecânica de contador deixa a desejar quando você vai enfrentar os demais decks do meta. Principalmente decks que os monstros flutuam muito rápido no campo, como Sub-Terror e também Magnet. Se você não consegue colocar os seus contadores a tempo nos monstros do oponente pra ativar seus efeitos, isso complica bastante. Mas a gente vai ver tudinho aqui, tem uma análise do completo ao longo do vídeo. Peço pra você assistir até o final. E não esquece, meu querido, deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E é claro, meu parceiro, manda pros teus amiguinhos aí pra todo mundo se informar de como é que tá o deck de Alien. Vamos pro vídeo! Tá desanimado? Tô em depressão, mano! Não aguento mais minha vida! Nossa, tô aqui, ó! Não tá de... Abri a janela? Vou pular já. É, ó, já vou pular a janela. Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Não aguento mais perder dia de coisa. Eu vou pular a janela. Gente, foi bom conhecer vocês. Foi bom conhecer vocês. Valeu! Bem, galera, eu tô aqui com um deck na tela pra vocês aqui, usando os novos monstros de Alien, que é o Amonite. E também o seu Sincro aqui, que é a Fortaleza Cósmica Golgar. E as demais cartas aqui já são cartas conhecidas de vocês. Como é que funciona o deck de Alien? O deck de Alien tem dois efeitos principais. O primeiro é você colocar contadores alienígenas, contadores A também, que eles chamam aqui nos textos, nos monstros do seu oponente de face pra cima, ou nos seus próprios também. E dependendo do monstro aqui que você tem, ele ativa efeito de acordo com a quantidade de contadores. Alguns removem contadores do campo do oponente pra destruir cartas mágicas, ou destruir monstros também. Diminuir os valores de ataque e defesa deles também, pra você conseguir vencer. E enfim, vou mostrar cada carta aqui individualmente pra vocês, beleza? Mas vamos começar com uma carta que, pra mim, ainda é a principal do deck. Pelo incrível que pareça, não são os monstros, são as cartas mágicas. Você começa com ela na mão, você tem uma grande chance de vencer o duelo. Que é o aparelho de recombinação de células A. É uma magia rápida, o que torna a carta bem poderosa, mas ela tem um efeito no cemitério também, o que é bem legal. Escolha um monstro que eu faça pra cima do campo. Pode ser o seu ou do oponente. Às vezes é bom você botar esses contadores nos seus monstros também, pra você não desperdiçar contador à toa, tá bom? Então, envia o monstro alienígena do seu deck para o cemitério. Se isso acontecer, coloque marcadores A, né? São esses marcadores ou contadores? Esses monstros igual ao nível de monstro enviado. Então, se você enviar um monstro nível 4, você vai colocar 4 contadores nesse bicho que você escolheu, ou seja, seu ou do oponente. Durante a fase principal, exceto no turno em que esse card foi enviado para o cemitério, você pode banir esse card do cemitério. Adicione um monstro alienígena do seu deck a sua mão. Então, ela acaba se tornando um buscador. Ela joga um monstro pro cemitério e ainda possibilita você pegar mais uma carta do seu deck. Ela acaba tirando, de certa forma, duas cartas do deck, que é muito bom, né? Melhora a draw, melhora tudo mais. E vamos supor que você venha com a mão ideal, que é o aparelho de recombinação aqui. Você botou contadores do monstro no oponente. Aí, o que você pode fazer na sequência é combar ele com o Ammonite Alien, que ele é um monstro regulador, que tem o seguinte efeito. Quando esse card for invocado com a som normal, você pode fazer a invocação especial de um monstro alien de nível 4 ou inferior do cemitério. Destrua-o na fase final. Mas a ideia é que ele é um monstro regulador. Então, você vai pegar esse bicho nível 4 que você jogou para o cemitério, e vai colocá-lo em campo aqui com o efeito do Ammonite. Você vai ter contadores do campo do oponente, muito provavelmente. E você vai fazer Sincro-Shock. Quem você vai fazer? Você vai fazer aqui a Fortaleza Cósmica Golgar. Vale citar que ele não leva Alien no nome. Ele é do Arquétipo, mas não é do Arquétipo. Não é a questão daquele grande Shogun Shien. Ele pede especificamente aquele regulador lá, né? O Ammonite Alien. Mais um ou mais monstros do tipo Alien, não regulador. Uma vez por turno, você pode selecionar qualquer número de cards de magia ou de armadilha com a face para cima. Devolva esses cards para a mão dos seus donos e distribua novos contadores A entre o número de monstros no campo, igual ao número de cards devolvido. E o outro efeito é o seguinte. Uma vez por turno, você vai sempre optar para ativar o primeiro efeito, para você botar mais contadores no campo. Remova dois marcadores A de qualquer lugar do campo para destruir um card controlado pelo oponente. Lembrando quem destrói um card. Pode ser uma carta mágica ou um monstro. O que deveria ser interessante é que o Golgar não é uma carta. O problema é a mecânica de contadores, que ela é tanto quanto falha, né? Se você estiver enfrentando um guerreiro e colocar contadores nele, ele simplesmente vai trocar o bicho e já era, né? Se você estiver enfrentando um subterror, os bichos podem se flipar ou podem sair do campo com o efeito do Nemesis. Então, são dois decks bem nojentos de você enfrentar, né? Mas outros decks que os bichos ficam ali no campo é mais fácil. E vamos lá, né? Eu falei tanto de monstros nível 4. A gente está usando uma série de monstros nível 4 para poder combar facilmente com o Amonite e a gente conseguir trazer o Golgar para o campo. O primeiro aqui e o mais popular e tal é o Guerreiro Alienígeno, que se cara destruído em batalha e enviado para o Sepitério e coloca dois marcadores A sobre o monstro que o destruiu. E vale citar, anteriormente nos decks de Alien, você deve se lembrar que tem aquele efeito de que os contadores Aliens no campo fazem os bichos ficarem mais fracos quando eles entram em combate contra o monstro Alien. Esse efeito não é comum com todos os Aliens. O Amonite aqui, por exemplo, ele não tem esse efeito e nem o Golgar também tem esse efeito, mas todos os outros aqui tem, incluindo o Kid também, que a gente está usando. O Guerreiro Alien aqui é uma forma também de você colocar contadores quando um monstro elimina ele no campo, né? Então a gente precisa ter contadores, eu creio que o Guerreiro Alien ainda é uma ótima opção para o deck. E ele tem aquele outro efeito, se um monstro com o marcador A combater um monstro tipo Alienígena, ele perderá 300 de ataque e defesa para cada marcador A no cálculo de dano. Então ele tem esse efeito aqui, que vale citar, esse efeito se soma com os outros efeitos de monstro Alien. Então se o cara tem um contador só e tem 3 bichos com esse efeito, ele perde 900 de ataque. O próximo monstro nível 4 do que eu acho importante ter pelo menos um no deck é o Telepata, até porque essa versão aqui a gente usa o Ciclone Coins. O Telepata tem o seguinte efeito, uma vez por tudo você pode mover o marcador A de um monstro controlado pelo seu oponente para destruir um card de magia ou armadilha no campo. Então o contador tem que estar lá no campo do oponente, o que é chato, né? Ele poderia ser no seu lado do campo também, que seria bem legal. E se o monstro com o marcador A combater um monstro do tipo Alienígena, ele perderá 300 pontos de ataque e defesa, blá, 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 efeito padrão, né? Outro monstro aqui que eu coloquei ele mais para o final do deck, estava usando um outro cara também, mas não estava dando certo, que de ele se sair um pouco melhor, é o Criança Alienígena. Coloque o marcador A em todos os monstros e invocar a atribuição especial no campo do oponente. Toda vez que ele estiver no campo e um bicho é invocado, não é que quando ele entra e vai colocando, ele vai colocando contadores alienígenas nesses monstros, né? Bem ou mal, esses contadores podem ajudar, porque também tem efeito aqui ele, os bichos que combaterem monstros com contadores alienígenas, perdem ataque também. E essa história de colocar contadores chama impossível da gente ativar uma outra carta mágica aqui, que também traz monstros nível 4, por isso que eu optei por botar só monstros nível 4 aliens nesse deck, que é o Triângulo Misterioso. Destrua um monstro no campo que tenha marcador A sobre ele. Essa carta dá alvo, só que é interessante que ela não queima os contadores se ela for negada, então você poderia ativar outra. Depois você pode invocar o monstro de nível 4 do tipo alienígena por invocação especial do seu deck, mas destrua durante a fase final. Então você consegue, por exemplo, você tá com o Kid em campo, o cara invocou o monstro em aplicação especial, botou um contador, você ativa o Triângulo Misterioso, você destrói o monstro dele, e se você quiser, você pode mandar um bicho pro campo pra depois ele ser destruído e enviado pro cemitério. É a opção. A mesma coisa com o Guerreiro Alienígena, e a mesma coisa também com o último monstro em que foi voltando, que era o antigo boss do deck. Ele ainda tá aqui porque ele é bom, não é má carta. É o Suzerana, que a gente chama de, queridamente, de Suzane von Hitchcock. Você pode remover dois marcadores A de qualquer lugar do campo para invocar essa certificação especial. No mês de por turno, você pode colocar um marcador A em cada monstro com a face pra cima controlado pelo seu oponente. E ele tem aquele efeito também de diminuir o ataque dos monstros. Você só pode soltar um dele no campo. Por isso que eu boto um dele só. Você consegue buscar qualquer monstro desse com a magia rápida também. Então é por isso que não é bom, talvez, rodar três Amonite Alien. Eu tava rodando, mas era exagero. Eu optei por ficar só com dois mesmo. Uma outra opção de Alien que eu testei, eu queria até que ele funcionasse melhor porque ele é mais agressivo, é o Cão Alien, né? Que quando você invoca um monstro Alien, ele entra no campo pra invocação especial. E quando ele faz isso, ele coloca dois contadores Aliens num monstro do oponente. que aí você pode, sei lá, trazer o Suzerano e tudo mais. Então eu vou negar que quando esse combo pegava era muito bom. Mas o problema é que o cachorro sozinho na sua mão ele é meio que chora, né? E pra completar, nós temos alguns suportes genéricos aqui. Tem o Ciclone Cosmo que ela ajuda a ativar a habilidade. A habilidade a gente devolve cartas e melhora o Bocamão, mas eu fui bastante memeado pela própria habilidade. Tipo, devolver a carta e buscar a mesma carta. Outra carta que eu até em live lutei pra pegar. Foi o Confronto do Legado Mundial. Eu queria pegar uma segunda cópia. Gastei mais de 900 gemas pra conseguir isso. Foi bem sofrido. Porque é uma carta bem legal, né? Você consegue diminuir o ataque dos monstros do oponente. Inclusive, negar ataque, negar alvos. Cara, é uma carta que ela já tá ganhando espaço no meta e vai ganhar mais ainda. Por isso que eu indico pra você pegar esse Confronto do Legado Mundial. E também como não pode faltar, né, cara? TTH, Buraco, Armadilha, Traiçoeiro. É uma carta padrão aí. Uma jogada que você pode fazer é você, quando ativar uma TTH, se você tiver em vantagem, você pode banir a TTH pra você ativar uma outra. Ainda mais se você tiver com uma outra na mão ou algo do gênero assim. Vale ressaltar os demais simples que a gente usa aqui, né? Temos aqui o Tijolim como opção aqui pra fazer um bicho grande nível 9 bater. Eu finalmente consegui na minha conta o Dragão Mech Vermilion aqui. É um ótimo monstro nível 9 também pra você fazer e colocar em campo. Temos aqui o Arnaldo também que ele bate tranquilo. Então isso é ótimo. E também temos esse Cocosão aqui com o Arquidemonde Restore. Mas eu acredito que você poderia colocar no lugar dele, por exemplo, Black Rose Dragon que acho que pode sair melhor. Black Rose, por exemplo, ele é bem interessante em duelos contra subterror, por exemplo. Bem, acredito que eu mostrei o deck e expliquei algumas jogadas aqui. Vamos dar uma olhada nos replays que a gente tem. Cara, esse primeiro replay é contra um deck de metafins. A mão veio muito boa. A gente ia dar um OTK absurdo. Foi uma das poucas vezes que a gente conseguiu fazer essa jogada. E o mais interessante é que o cara aumentou a vida dele. Então mesmo assim a gente ia conseguir dar um OTK nele, cara. Então isso foi bem legal. Olha ele aí. Ele fez a jogada dele. Ele tá de metafins, né? Aquele deckzinho que muita gente acha chato pra caramba. Fez os combos dele ali. Ganhou vida já. Ele achou que ganhar vida era importante, né? Por isso que eu falo que às vezes se rilar não é legal, tá ligado? Você vai matar o cara de qualquer jeito. O importante é não morrer, né? Se curar, é... É... Não vale. Só se o deck utilizar isso, né? Ele impõe isso aqui no deck desnecessariamente, né? Quando ele começou eu dei esse clone código na carta sentada. Ele flipou ela. Alcançou 6 mil de vida porque mais uma carta foi punida, né? Vamos lá. Dei switch hero. Consegui sacar a carta que salvou a gente que eu botei os contadores. É engraçado que os contadores sempre bugam no replay, né? Cara, é incrível. Mas tem lá. Quatro contadores nele. Invoquei o Amunite. Trouxe ele. Ativei esse skill aqui. Já destruí a carta mágica dele aqui. Tirei dois contadores. Botei o suzerano. Botei mais dois contadores no bicho dele ali. Trouxe o Golgar aqui pro campo. E em vez de destruir o Golgar com o efeito do Golgar eu trouxe mais um inseto pra trap aqui. Ia dar mais de 6 mil de dano nele ali. O cara podia deixar de eu finalizar. Mas seria muito top. Vamos lá. Segundo replay aqui contra o deck de Red Ice, tá? O cara dá uma brincadeira a experiência de campo, né? Mas é brabo, né? Contra o deck meta é um deck que deixa a desejar. Vai ter que sempre contar com um pouquinho de sorte também, né? Eu guardei os Amunite na mão aqui porque eu tenho dificuldade que eu tento fazer. Primeiro esperar esses bichos pra cemitério, talvez. O cara fez um 10 reais aqui. Destruiu o meu bicho. Botei dois contadores sem problema nenhum. Todos estão lá. Meu turno. Usei Virada Surpresa. Desenvolvi o Amunite pelo deck. Busquei um Kid. Ativei o efeito. Ele negou, mas os computadores se mantiveram, né? Foi vantagem pra mim. Invoquei o Amunite. Peguei ali outro level 4. Fiz o Syncro. Muito cuidado, tá? Quando for fazer o Syncro. Tenta fazer o Syncro com o bicho que trouxe pro campo. Esse aqui, por exemplo, tá tranquilo. Esse aqui ia morrer no final do turno. Então eu já fiz Syncro com ele já, sem problema nenhum. Aí ativei o efeito do Golgar. Matei o bicho dele. E a gente dá finaliza ele rapidinho. Vamos lá pra cima do deck contra um Blue Eyes, tá? Aqui a gente usa o efeito do Suzane ali, mais um Syncro no limite, cara. Esse do lado é bem intenso. É engraçado, o cara tá usando uma build de 30 cartas, mas nem parece, porque ele conseguiu fazer todo o conto dele tranquilamente ali, né? Começou com o Cacentador escondido, limpou, tentou limpar o campo. Eu já botei com o Cacentador no monstro dele, que eu sabia que ele podia limpar o monstro também se eu botasse com o monstro meu. Tá ali. E também que o bicho dele não vai passar agora, né? Vai matar. Destruiu. Destruiu o meu campo inteiro aqui. Também meio que anjo na cara. Ele botou mais um Dragon pegou um branco direto no deck. Tá lá o Blue Eyes em campo. Deu turno. Usei o efeito aqui, banhei, peguei uma Suzane aqui. Invoquei o Amunite, trouxe o Alien aqui pro campo. Invoquei a Suzane, vou ativar o efeito dela, colocar um monte de contador lá no campo do cara. Fiz o Syncro Shampoo, chocou que o Golgarion entrou em campo. Ativei o efeito dele, matei o Blue Eyes. Maneiro que tu viu, né? Que eu tirei um contador do Blue Eyes e um contador dele, né? Porque a gente deixa aproveitar a maior quantidade de contadores possíveis aqui pra conseguir causar mais dano. Bati aqui, e bati aqui e deixei o cara com 100 de vida. 100 de vida, né? Ele usou revivendo? Não, 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 não. É que 30 cartas é esquisito, né? Escolhi o Munch que eu acreditava ser o menos problemático pra mim. Ele fez o efeito ali, banhei uma carta do Sub-Death, não tem, sem problema. Matou meu bicho aqui. Fiquei com a Suzane em campo, ele trouxe o Dragão Branco aqui que é nulo, o efeito da minha Suzane, sem problema. Botei o Kid, tentei ativar o efeito. Ele tem uma Missplay aqui, mas o duelo já tava ganho aqui já. Ele trouxe um Blue Eyes, acabei botando mais um contador no Blue Eyes dele de graça com o efeito Kid. E o que é o interessante é o seguinte, né? Aqui eu poderia ter dado a magia rápida no Dragão do Bilho Obscuro e vencer, mas eu quis ser cirúrgico, né? Botei mais 4 contadores no bicho dele, vai perder 1500 de ataque, 100 de dano, quero sim, pra ele morrer. Vamos lá, nosso último replay contra o deck de sub-terror, cara. É um deck difícil de você vencer de alien, muito por conta dos contadores, que os bichos vão ficar flipando ali e tudo mais. E a gente não começa com uma mão boa, né, cara? É incrível, né? O deck tem 9 monstros, se eu não me engano, e a gente começa com muitos monstros várias vezes. Deixa a desejar, por mais que a gente tenha 4 defesa. O cara da mesma jogou, eu não entendi esse controle desse cara, acho que ele ficou errado, era pra ter tributado e roubado no monstro, não sei qual o pé dele. Mas enfim, é, tem que explorar esse lado também, né? O deck quando é ruim, a gente tem que vencer assim um pouquinho, né? Fizemos o 5, eu choco, né? Aqui, quando eu ia tirar os contadores pra destruir o monstro dele, dar um OTK, ele deu um canagem. Sem problema, eu aproveitei os contadores e enchi o campo, porque eu sabia que ele ia destruir esse bicho aqui e talvez matar esse. Já trouxe já o Matrix do campo e invocou o Nemesis. É que agora ficou complicado, né, cara? Ele tá com o bicho que vai bonir, tá com o bicho brabo ali, né? Aqui foi a sugestão de jogador do chat, mano, não gasta o Amonite agora. Usa aí o confronto, mata o bicho, ele vai trazer o Nemesis sem problema, traz o bicho ali de novo. Vamos lá, o Matrix ali boniu o bicho, devolveu, usa o tributo mascarado, ele vai dar outro crash, vai dar outro crash, faz 1500 danos na lata e sacaram o destino como sempre, né, cara? Nem usei a skill. Botei ali, fiz o Golgar aí de novo em campo, Golgar, cadê? Fiz o Golgar em campo. Começa do turno dele, dei TTH, antes que ele flipasse se o Matrix ali desse ou qualquer coisa. Sacou uma canadinha, tudo bem, sem problema. Destruí aqui, ele botou uma carta. Botei os contadores no meu Golgar, vou poder aproveitar o máximo efeito dele. Gastei dois contadores já, já que ele vai ficar em campo. Destruí ali, bati aqui. Pronto, ainda tenho dois contadores, qualquer carta que ele setasse, ele destruiria antes de finalizar o ataque. Bem, galera, estamos com o nosso duelo ao vivo aqui. Vamos enfrentar o Paulo Noober, Player Noob, nosso querido organizador de torneios oficialmente lá da Sparrow Cup. Fico com o convite, hoje vamos fazer live lá no Canal Proibido jogando a Sparrow Cup, beleza? Valeu, se inscreve lá! E aí, Player Noob, animado pro torneio hoje? E aí, Renan, é só o nome, então, esse torneio promete. É, logo depois do Macax, vamos ver se algum deck aí consegue se destacar no torneio já. Vamos ver se o Mermel vai se tornar meta. Eu não joguei de Mermel, né, quando eu tô gravando esse vídeo. Se tiver live hoje, no sábado, quando eu tô gravando, eu queria ver Cyber Dragon, ainda tô impressionado com isso. Prefiro não comentar! Cyber Dragon com duas cartas só? Será que vai? Acho que não vai, né? Duas cartas é muito pouco. Ih, rapaz. Vou passar na agressividade aqui, o bagulho aqui comigo é assim. A Nádia já foi. Bora aqui, ó, parceiro. Fazer um bagulho aqui, fazer uns escravos. Ixi, senharia. Bora conversar, não vai conversar. Não, não vai conversar. Não vai, não vai, não vai, não vai, não. Vou levar aí, ó. As pirâmides, você tá jogando com deck de triâmbio. As pirâmides foram construir por quem? Alien! Antes de falar, o meu deck está incompleto, não tá 100%. Caraca, eu vi com a mão top também, cara. Eu queria ter vindo com essa mão aqui no dia que a gente tava testando os vídeos, cara. Oi, opa. Olha como é uma mão cagada pra caraca aquele dia. Vamos bater aqui que vai doer mais. E aqui. Só vez aí, Paulo Nubi. Só vez aí, Paulo Nubi. O meu bicho morreu. 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 Agora, Paulo Nubi. Morre não, Paulo Nubi. Calma, tô pensando, pô. Calma, tô pensando. Até que esse teu bicho tem de defesa, deixa eu ver. Ah, bora comprar? Comprar cortinho. Mas, cara, falando assim um pouquinho mais desse setup, essa já é a décima edição já. Sinto que o torneio já é um grande sucesso. A partir de agora, a gente aumentou um pouquinho as vagas. Antes eram 64 vagas. Agora a gente vai fazer um teste. Agora tá com 72. São duas etapas. Que é o modo twist, de tabela. E os top 16 vão pra segunda etapa, que é o mata-mata. Aí fica o convite pro pessoal também. Gente, eu falo que o transmito é a segunda etapa, que é o do mata-mata. Até a final. Fico o convite pro pessoal também assistir a live lá no canal 3D. As vagas desse momento que a gente tá gravando já esgotaram ou ainda não? Já esgotaram já. Na hora que eu liberei ontem, hoje pela manhã já acabou. Tem que ser ágil aí, mano. Quebravo. Certamente que sim. Toda vez que a gente abre turnil, a gente avisa no Discord, quem não participa do Discord participa. E você vai estar sabendo do turnil também. Não só dos nossos turnil, de turnil e da comunidade também. Sim, sim, sim. É importante participar do Discord. Claro, se você quiser ser um jogador mais competitivo, tá mais informado e tudo mais, vale bastante a pena. Pra quem tá começando, também tem a avalada de Hapdecker também. Os caras ajudam bastante lá, mano. O volume já foi Hapdecker, né? Já, já fui já. Foi muito tempo já. Mas subiu de cargo no Discord aí, né? Organizador de torneio, velho. O maluco é bravo. Mano, tu é um guerreiro. Essa aqui a minha mão não vem muito boa, não. Ih, rapaz. Vou fazer o Amonite aqui mesmo. Vou fazer uma jogada aqui, velho. Que caraca, mano. Pô, eu queria ter feito isso aqui na live, velho. Ó, já forcei tu a trocar o campo. Já fiz tudo certinho. Agora vou usar o primeiro efeito do Amonite aqui. Vou devolver teu campo pra mão, ó. Pega essa porra aí. Tira isso do campo aí, ó. Vou colocar um contador na tua mulherzinha aí, ó. E vou invocar mais um bicho, porque eu sou bravo. Eu sou bravo, velho. Caraca. Vou botar aqui, ó. Paulo Nubo, em tua homenagem ao Kid, ó. O Kid. Vai finalizar com o Kid também. O impressionante é que deck de Alien não é caro. A única cartão UR é o... Que dois está de bom tamanho. Testando três ontem live. Três era exagero. Dois está de bom tamanho. Então é isso, Paulo Nubo. Obrigado aí, mano. Fico com o convite. Assista a Sparrow Camp hoje. A décima edição. Antes das sete, a gente vai voltar online lá. A gente vai live até umas dez, meia-noite. Mas até dez horas o torneio está acabando. Depois a gente só joga mais Duel Links. Isso mesmo. Se a galera quiser olhar as chaves, assim, quem vai enfrentar quem, como é que está o torneio, aqui no Discord está o link do site. Você tem que ir acompanhar a primeira fase. E assim, na segunda fase, o Renan vai transmitir tudo lá no canal Proibido. Valeu aí, Paulo. Valeu, Renan. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tá? Eu quero, humildemente, não humildade, não humildade. Dá um like aí, pessoal. Tá aí, ó, dando teu cagão aí, ó. Puxa o dedinho assim, ó. Tá no celular. Puxa assim, ó. Tá vendo o vídeo deitado? Puxa assim, ó. E dá o like. Ou se estiver vendo em pé, dá um like ali, velho. Dá uma moral aí, cara. Senão, ó, vai ficar preso. Não vai querer sair, não. Já dou logo o papo, hein. Mas, enfim, também se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E também não esquece de mandar pra um amigo. Faz um favor hoje. Manda esse vídeo pra um amigo hoje. Enfim, sobre o deck de Alien. Fiquei decepcionado com o desempenho dele, ok? Eu achava que ele poderia ter mais gás, mais explosão. Mas como a gente enfrenta muito subterror, ele enfrenta muito Magnets também agora. E esses decks ficam trocando monstros ali no campo, flutuando, inclusive, na sua própria fase. Complica um pouco de você botar os contadores. Você viu ali que eu enfrentei um deck mais tranquilo, um deck mais devagar, que o cara faz invocações normais ali, vou botando os bichos mais devagarzinho. Pra conseguir arrebentar o cara, o deck não é ruim. Talvez depois da banlist ele possa aparecer, porque decks bons vão morrer. E ele ali que fica ali na margem, num off meta, podemos dizer assim, ele pode dar as caras a ir mudando algumas outras coisas também, tendo outras opções de cartas aí, se tornando até mesmo mais viado. De qualquer forma, eu coloco a sua opinião aí sobre o deck Alien. Como o Blaynube falou, um deck é, de certa forma, barato. Você já tem um deck Alien, mas você vai precisar pegar só dois Amonites e dois Golgars. Obviamente, quando você for pegar os dois Amonites, você vai conseguir pegar esses dois Golgars, creio eu. De qualquer forma, assiste mais um vídeo do canal aí. Eu espero que o seu domingo seja tranquilo. Fique com o convite. Assiste nossa live hoje à noite, lá no canal pro vídeo. Então é isso. Valeu, tamo junto. Eu quero estar junto com você mais tarde. Fui!